Você percebeu isso? Essa é a prova. Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele mar Colocou a boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado Quebra tudo aí, velho! A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas suam E você sempre inocente, mente que nem sempre, erra como nunca E joga a mão no céu pra cima Sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas suam Você sempre inocente, mente que nem sempre, erra como nunca E aí! Era só terminar Antes de sair Era só terminar Que eu deixava sem mim Quem tá feliz? Joga!